Ai, ai, que maravilha, ai, foi mais que gostoso Ele beija minha boca, isso é delicião É isso aí, vai, maravilha Hoje é fim, vem pra cá, você vai cair Eu vou ter que chamar uma menina pra te salvar Aquele menino ali de blusa branca, ele tá dançando melhor do que mulher Esse aqui mesmo